Um sinal muito movimentado, uma vinda muito movimentada, vamos ficar fazendo um trabalho aqui bacana pra estar faturando e mostrando que todo mundo pode. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Herbert, sejam todos muito bem-vindos à continuação do vídeo anterior e olha, da outra vez eu não pude gravar, eu até fiz as vendas, mas não pude gravar, mas nós estamos saindo aqui porque missão dada é missão cumprida. Então desde já gostaria a todos que estão participando, que estão deixando comentários, deixando seus likes. Galera, isso é muito importante, agradeço, peço desculpas por não ter postado vídeo recentemente mediante algumas correrias que nós estamos fazendo aqui. Continua acompanhando aí, já se inscreve no canal, clica aí no botão de inscrever-se, ativa as notificações e já garante o like, porque nós vamos gravar hoje na rua um pouco pra você como que é feito as vendas, pra trazer aí mais informação pra você de qualidade e é claro, mostrar pra você que todo mundo é capaz de fazer isso. Basta apenas se lançar, porque é aquilo, nada adianta a gente ter fé apenas e não se lançar. Se você que tá em busca de resultados, de resultados pra sua vida, só depende de você fazer. Então acompanha aí e já já nós voltamos. Fala galera, vamos aqui no metrô Rio aqui, esperando só eles chegar e a gente partir pras vendas. Continue acompanhando o canal aí, que hoje tem muitas vendas pra serem feitas e muito dinheiro pra ganhar. Tamo junto. Então, praticamente a gente já chegou no lugar onde a gente vai efetuar as vendas. Eu tô num lugar aqui diferenciado e concentrando e marcando 10 pra que a gente possa ir lá e efetuar nossas vendas. No vídeo anterior a gente colocou no episódio aí como montar a sua empresa a partir de 20 reais. Como multiplicar esse valor. E eu vou estar trazendo pra vocês alguns flashes do trabalho de vendas no sinal. Eu não vou poder colocar tudo até porque é difícil você trabalhar, você vender e filmar ao mesmo tempo. Pra isso é necessário uma ajuda. Mas, sem desculpas, nós vamos cumprir a meta que nós temos e estar mostrando pra vocês nesse episódio 2 aqui, dessa saga aqui. Então, se você já tá gostando, deixe seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal, ative as notificações. E vambora galera, vambora que não tem desculpa não. Pelo contrário, nós vamos fazer e acontecer e mostrar pra vocês que todos vocês podem. Se você talvez tá aí do outro lado, ah, mas tô desempregado, tô desmotivado. Então, tô até empregado, só que eu não sei como fazer, se eu vou conseguir ter uma renda extra. Galera, é possível pra todo mundo. Basta apenas você querer e tomar a iniciativa que você precisa, perder a vergonha. Se tiver vergonha, vai com vergonha mesmo. Porque a questão é você meter as caras e fazer o que precisa ser feito. Tá bom? Então, acompanha aí essas vendas. Tenho certeza que vai estar motivando a cada um de vocês. Tamo junto. Fala galera, esse é o sinal ao qual a gente vai trabalhar. Fica próximo aqui de uma avenida muito conhecida aqui na zona norte, avenida suburbana. Próxima ao norte shopping. Vamos trabalhar nesse sinal aqui. Já percebeu que ele fica alguns minutos fechado. E a gente vai tá fazendo as vendas aqui, tá bom galera? Infelizmente, como eu falei, não vou poder filmar tudo. É um sinal muito movimentado, uma avenida muito movimentada. Vamos tá fazendo um trabalho aqui bacana. Pra tá faturando e mostrando que todo mundo pode. Se eu posso, todo mundo, qualquer pessoa pode. Tamo junto. Três horas depois. É isso aí galera. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar disputa aqui ó. Acabou. Vendi tudo. Conforme o prometido. Depois eu vou mostrar, vou chegar em casa os lucros pra vocês, tá bom? Tamo junto. Forte abraço a todos. E é isso aí. Sucesso. Fala galera. Chegando agora em casa. Cansado um pouco, mas graças a Deus. Graças a Deus o dia de hoje foi maravilhoso. E gostaria de agradecer a todos que estão participando. Que estão deixando o like. Enfim, que estão acompanhando essa trajetória. Que não é fácil. Tem que ter força de vontade. Disposição. Porque aquilo, quando a gente trabalha pra gente, a gente tem que lutar muito mais. Que se a gente fosse um mero, simples, empregado. CLT. Nada contra, mas a gente tem que meter as caras. É isso aí galera. Missão dada. Missão cumprida. Fala pessoal, tudo bem? Então, tô mostrando aqui pra vocês agora. O total das vendas que eu fiz. Como eu havia falado antes, né? Eu investi cerca de R$19,60. R$19,60 foi um investimento que eu fiz no saco de amendoim. E contém 60 unidades. Cada amendoim eu vendi a R$1,00. No sinal que vocês acabaram de ver aí. E o que acontece? Eu tive aí um lucro aí. Consegui ter, na verdade, um total de vendas. Deu um total de R$65,55. Mas também vocês dizem assim. Ai, mas se você conseguiu mais do que apenas vender. Por R$1,00 cada um. Exatamente. Eu vou explicar o porquê. O que acontece, pessoal? Muitas pessoas que estão, às vezes, no carro. Muitas delas nem compraram o produto. Só deram dinheiro pra ajudar mesmo. Entendeu? Devido aí a questão da COP, né? Que é um texto persuasivo que você usa pra estar ajudando. Fazendo com que as pessoas venham se interessar pelo objetivo a qual você tem. No caso meu, eu coloquei. Quero ser empresário. Tudo tem o começo. Amendoim R$1,00. Foi justamente o que aconteceu. Então, eu investi R$19,60. Obtive um valor de volta. Um valor total de R$65,50. E aí, o lucro foi um total de R$45,90. Que foi o lucro que eu tive líquido. R$45,90. Aí, talvez você diz assim. Ah, Hebert. R$45,90 é pouco. É pouco. Sim. É pouco pra um dia. Mas, imagina você fazer isso todos os dias. R$45,50. Ou até mais. Porque o desafio aí foi com apenas um pacote de amendoim. Se eu levasse dois ou mais pacotes. Então, tudo depende do que você quer, do que você almeja. Entendeu? Mas, eu provei e mostrei pra vocês que é possível, assim, você sair de R$20,00 e ter um lucro. E ter um valor bem maior. Montar o seu próprio negócio com o investimento aí. E até menos do que R$20,00. R$19,60. Então, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o seu like aí que nos ajuda bastante. Eu aqui, ó. Tô mostrando pra vocês um vídeo agora que eu tava renderizando, que eu tava fazendo. Justamente esse vídeo que vocês estão acompanhando aí agora. Tá? Tô terminando de fazer ele aqui. Mas eu vim mostrar o lucro pra vocês que eu obtive de R$45,90 líquido. O total deu R$65,55. Então, todo mundo pode, todo mundo é capaz. Basta você querer correr atrás que dá tudo certo, pessoal. Tá bom? Se eu posso, todo mundo pode. E aquilo, vamos lutar porque mais vale você sair pra vender, se expor, perder a vergonha do que você ficar com o seu patrão enchendo o saco na sua cabeça, falando um monte, você tendo que produzir. Então, às vezes, nem ser reconhecido por isso. Quem já passou por isso sabe o que eu tô falando. E é isso aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado a todos vocês, como eu havia falado anteriormente. E que você possa, sim, lutar pelos seus sonhos. Porque talvez você seja assim, ah, Berti é pouco, R$45,90. Mas você já parou, já fazia as contas aí. Quanto que você tira por dia? Quanto você recebe por dia em trabalhar durante 6 horas, 8 horas? Eu trabalhei apenas 3 horas e meia. No vídeo apareceu 3 horas, mas foi cerca de 3 horas e meia. Sim, 3 horas e meia. Pare e pensa. Eu consegui um lucro de R$45,90. E isso em 3 horas e meia de um dia apenas. Imagina se eu fico mais horas. O lucro ia ser muito maior. Então, pessoal, vale a pena sim. É só você, sabe, botar as caras em frente. Que eu tenho certeza que se eu consigo, você também consegue. Todo mundo consegue. Basta apenas querer e meter as caras. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Se você, sabe, tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou estar comentando, passando para vocês as experiências vividas. No próximo vídeo eu vou contar um pouco das experiências que eu passei no sinal, porque não deu para gravar, como eu havia falado antes. E para estar ajudando a cada um de vocês. Tá bom, galera? Nos vemos nos próximos desafios aí. Continue acompanhando. Se inscreve no canal, ativa as notificações e, por favor, deixe seu like, que é muito importante para a gente estar continuando com esse trabalho. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença e você ter acompanhado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Falou! E fui! Opa! Só mais uma coisa. Me siga no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Ou vai estar aparecendo no card aqui em cima. Me siga no Instagram, que lá eu posto conteúdo diariamente. Estamos juntos. Valeu! E agora sim! Para receber atualizações de novos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho. Versão brasileira Herbert Richard. Me siga no Instagram.